Prezados e prezadas, amigos e amigas do nosso canal, o canal do Paulo Nunes, quero mais uma vez agradecer o apreço de vocês para conosco. A Igreja Universal levou à falência um dos seus fiéis. Antes, eu quero que você se inscreva no nosso canal e você que já é inscrito, aperte o sininho para que você receba as notificações toda vez que eu gravar um vídeo e você receber em primeira mão. Então, vamos ao que aconteceu. A Igreja Universal do Reino de Deus se expandiu no mundo e notadamente na África. Ocorre, meus caros e minhas caras, de que a pregação dessa seita religiosa é de que você precisa se desfazer dos seus bens materiais na Terra para alcançar a glória no Céu. E, dessa forma, um angolano que tinha um câncer, tem ainda, desculpe, esse angolano era frequentador da Igreja Evangelica Universal no país de Angola. Daí, então, para que houvesse a cura desse câncer, todo o dinheiro que essa família, de certa forma, abastada para os padrões angolanos, e quero dizer que eu conheço alguns angolanos, e daí, então, o cidadão jamais sarou. Até um dia, que o pastor da Igreja Universal, disse o seguinte, não adianta você doar todo o seu dinheiro para Deus, porque o problema é que a sua casa está nas mãos do demônio. E ele perguntou, o que fazer? Você tem que passar a casa para o controle de nós, que agimos aqui em nome de Deus. Assim foi feito, a família entregou a casa à Igreja Universal. Hoje, o cidadão mora na rua, ele não tem casa, ele não tem dinheiro, ele perdeu toda a sua fortuna e continua com o câncer. Ou seja, jamais poderia sarar. Mas o pior de tudo, meus caros e minhas caras, é que o cidadão era tão convicto nessa ideia estapafúrdia de que você alcança o bem doando bens materiais a Deus, que não precisa de nada. Se Deus é o Senhor do céu e da terra, foi Ele que inventou o mar, foi Ele que inventou a terra, as plantas, os pássaros, tudo foi Deus que fez. Por que, então, Deus que jamais cobrou um real de ninguém receberia algum tipo de dinheiro? Mas, às vezes, a sua mente é fraca e você acredita nessa tolice. O cidadão acreditou e está, sem a sua casa, dormindo na rua em Angola. Independente disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu encaminhar para Angola, não para Angola especificamente, mas para a África do Sul, um grande membro da Igreja Evangélica, acusado no Brasil pelo Ministério Público de ter dado um prejuízo de 6 bilhões de reais à Prefeitura do Rio de Janeiro, a segunda prefeitura mais importante do Brasil. Daí, então, o presidente Bolsonaro chegou a telefonar para o presidente da África do Sul para apresentar as credenciais de Marcelo Crivella. No meio diplomático, quando um país leva mais de uma semana para receber o novo embaixador, ele está dizendo a quem o encaminhou de que o cidadão é persona não grata na sua terra. Daí, então, meus caros, tem seis meses de indicação e o presidente da África do Sul jamais recebeu o senhor Marcelo Crivella, o que fez com que o presidente Bolsonaro desistisse da ideia. Hoje, a Igreja Universal está numa decadência total. Primeiro, caiu Angola, depois se estendeu a Moçambique e agora a África do Sul. Provavelmente, a Igreja Universal do Reino de Deus, na África, mas sob o controle do Bispo Edmarcedo no Brasil, vai desaparecer. Mas não foi nada a ver com Deus. Foi exatamente com algo comprovado da evasão de divisas do dinheiro de Angola e de Moçambique, transportado em aviões particulares do Bispo Edmarcedo em direção a Portugal, sem que houvesse qualquer tipo de imposto. Como os senhores sabem, eu jamais faria uma acusação leviana aqui no nosso canal, como em qualquer lugar onde trabalhe. estou dizendo que o governo de Angola tem as provas de tudo isso que eu falei. Para que você continue entendendo o que nós falamos sempre, você não precisa, de forma nenhuma, dar nada a Deus, porque Deus é dono de tudo. Deus já é dono de tudo que você tem, porque depois Ele lhe leva. Mas Deus não quer dinheiro. Para que Deus quer um prédio? Para que Deus iria querer um carro, se Ele pode estar presente em todos os lugares? Então, por que você se deixa iludir por essa falácia, essa mentirada? Não tenho nada de pessoal contra qualquer religião. Mas tenho que reagir a esse tipo de atitude, porque isso vem de uma lavagem cerebral violenta na cabeça dos fracos. E, simplesmente, se comunga com um arrependimento que não se sabe se verdadeiro ou não, de criminosos retirados dos presídios e que depois essas pessoas acabam pregando no púlpito dessas igrejas. Para que os senhores tenham ideia, o goleiro Bruno, que foi capaz de matar a mãe do seu filho e depois entregá-la para um cachorro comer, esse cidadão hoje se intitula pastor e logo, logo estará pregando nas igrejas. Susana Reinstoff, parece que o nome dela é esse, responsável direta pela morte do seu pai e de sua mãe, com requintes de crueldade, pauladas, essa moça já está contratada para a Igreja Assembleia de Deus, onde irá pregar. Essas pessoas colocam a culpa em outra pessoa que ninguém sabe, ninguém viu e ninguém pega. Guilherme de Pado, aquele que deu 18 facadas entre pescoço e peito de Daniela Pérez, é obreiro da Igreja Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Fala politicamente, deu entrevistas no 7 de setembro, quando trabalhava o golpe contra o Supremo Tribunal Federal. Então, agora, todos eles dizem o seguinte, não foram eles que fizeram as coisas, foi o demônio. E sendo o demônio, eles estão agora renovados, livres de tudo, e capazes de subir ao púlpito de uma igreja e orientar vocês que acreditam nisso. Mas o grande problema é o que a gente aprende desde criança na nossa educação, que o homem precisa dar o exemplo para cobrar qualquer coisa do outro. E aí eu pergunto aos senhores, assassinos dão exemplo, são capazes de conduzir você para o bem se eles tiveram a capacidade de fazer tanto mal. Você acredita que foi o demônio que fez e que essas pessoas não têm participação. são capazes de conduzir você para o bem. vamos lá.